Boa noite, irmãos. Peço licença para tirar a máscara. Fico feliz com o convite. Obrigado, Anderson. Agradeço a Deus por essa igreja e louvo ao Senhor por estar aqui compartilhando a palavra do nosso Deus, que é sempre importante aprender um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nos ensinar na Escritura Sagrada. Não existe servo de Deus que não aprenda. Não importa quanto tempo Ele está na igreja, não importa quanto tempo de fé, sempre vamos aprender um pouco mais a respeito daquilo que Deus quer nos ensinar para crescermos na vontade dEle. E hoje, então, como foi dito, nós iniciamos a série de reflexões, de mensagens, heróis da fé. Eu quero convidá-los, então, a abrir a palavra do Senhor em Hebreus, no capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Antes, eu quero me apresentar. Eu sou pastor auxiliar ali na Igreja Presbiteriana do Guaraúm. Estou ali com o pastor Vila. Sou também professor de ensino religioso para o Ensino Fundamental 1 no Mackenzie, Instituto Presbiteriano Mackenzie. Sou casado já, já tenho 10 anos, com Lorena. Temos três filhos. A mais velha tem cinco aninhos. A mais nova fez aniversário há dois dias atrás. Tem um ano. Então, louvo a Deus por minha família também. Agora, minha esposa está lá com as três crianças, tentando fazê-las dormir. Vocês sabem como que é. A humanidade sempre busca heróis. A humanidade sempre buscou criar histórias narrativas que enfatizam pessoas, homens, mulheres, que tenham poderes para sanar alguma dificuldade, para resolver alguns dilemas. A humanidade sempre correu atrás de alguma pessoa, de algum ser que pudesse ser herói. Quando você analisa a história geral, a história da igreja, você percebe que a igreja, sim, nós temos nossos heróis, homens que viveram por fé. Quando você observa a história do mundo como um todo, você vê que as mitologias estão cheias de heróis. Eu posso citar alguns nomes. Hércules, Perseu. Nós temos também as Amazonas. Heróis que o mundo antigo criou. Na atualidade, nós temos também alguns heróis, como Batman, Homem de Ferro, Superman. Isso é tão interessante porque, na atualidade, o cinema, os filmes que bateram maiores recordes de biliteria foram filmes que têm alguma narrativa heróica. A gente percebe, então, que o mundo sempre clamou no passado e ainda clama por homens, por mulheres, por heróis. Pessoas que possam vir e fazer a diferença. Pessoas que possam vir e trazer uma transformação. Pessoas que possam vir no meio do caos e trazer a paz. Heróis. E eu costumo pensar que a história como um todo, as nossas histórias, elas possuem três tipos de personagens. O herói, o vilão é aquela pessoa que sempre é o anônimo. E você pode, na tua história, perceber-se, às vezes, como aquele que é anônimo. Aquele que nada faz. Aquele que não tem poder. Aquele que não vai à frente. Um anônimo. Ou, muitas das vezes, os homens são conhecidos como os vilões. A destruição da família está em suas mãos. A destruição do casamento está em suas mãos. Tudo de ruim que acontece na sociedade vem por causa desses tais homens. São os vilões. Mas nós temos aqui uma galeria que nos apresenta heróis. Heróis. E eu quero, nessa noite, dizer pra você aspirar o heroísmo nunca foi, nunca será pecado. A minha intenção, nessa noite, é que você possa aspirar o heroísmo. E, até no final, você vai perceber o porquê eu estou dizendo isso. Vamos ler o texto, então? Hebreus, capítulo 11, versículo 4, diz assim a palavra do nosso Deus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente que Caim, pelo qual obteve o testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Mais uma vez, feche os seus olhos, vamos orar. Deus, em nome de Cristo Jesus, fale ao nosso coração. Tua palavra é eficaz, Tua palavra é poderosa. E nós, nessa noite, clamamos a Ti. Fale ao nosso coração. Ensina-nos conforme o Teu querer. Em Cristo Jesus. Amém, Pai. Amém. Quem era Abel? Abel, filho mais novo até então de Adão e Eva, irmão de Caim. Abel, ele era um pastor de ovelhas. A sua história está relatada em Gênesis capítulo 4. E diz o texto, no contexto, que um dia, tanto Caim como Abel saíram para ofertar. E eles levaram para Deus suas respectivas ofertas. Caim levou para Deus dos frutos da terra. Caim leva para Deus dos frutos da terra. E eu imagino que a mesa, a oferta, o altar onde Caim mostrou para o Senhor a oferta que ele tinha era uma mesa colorida, uma mesa farta, com muita coisa bonita. Mas não era aquilo que Deus queria. Abel, porém, ele leva das suas premissas. Ele leva um animal em sacrifício para o Senhor Deus. E é interessante observar que, com isso, Abel agradou ao Senhor. Abel agradou ao Senhor com a sua oferta. Um tempo depois, se passa, Abel é levado para o seu irmão para longe e ali Caim mata Abel. Caim mata Abel. É curioso saber que o nome de Abel no hebraico, rebel, significa vapor, significa névoa, algo que é passageiro, que passa rápido, fazendo, talvez, alusão à sua vida na terra, que foi tão rápida. mas, no pouco tempo que viveu, ele demonstrou e ele trouxe um testemunho de fé que, até hoje, nós ouvimos e falamos a respeito. O componente do texto de Hebreus que traz aqui, que é algo diferente, é a fé. Esse é o componente especial que Abel tinha. Pela fé, Abel, assim inicia o texto. Então, nós percebemos que Abel era uma pessoa, era um servo que tinha fé. E fé, biblicamente definida, é a certeza das coisas que se esperam. Convicção de fatos que não se veem, de realidade que não se vê. Abel era um homem de fé. Enquanto o mundo por aí define fé como um conceito abstrato, um conceito subjetivo, algo plural, cada um tem a sua fé, a Bíblia traz um definição clara a respeito do que é fé. E não somente traz uma definição clara a respeito do que é fé, como diz também em diversos textos bíblicos que o ser que vive de acordo com Deus, o homem que vive de acordo com Deus, este caminha por fé, este vive por fé, este nasce na fé, este anda por fé. A fé é um componente essencial para todos os homens, para todas as mulheres que querem viver de acordo com a vontade de Deus. Fé. E este é o componente especial que a galeria dos heróis nos traz, homens e mulheres que viveram por fé. E quando eu paro para pensar, então, um pouco a respeito de herói, quando eu paro para pensar um pouco a respeito do próprio Abel, me vem à mente o seguinte tema, herói, qual a sua formação? qual o seu legado? Repito, herói, qual a sua formação, qual o seu legado? Vamos, então, na primeira parte, qual a formação desse herói? No versículo de Hebreus, no capítulo 4, na primeira parte, diz assim, Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve o testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Abel ofereceu um sacrifício a Deus. O ato de oferecer um sacrifício a Deus trata-se de um ato de adoração. Abel, um dia, disse para si mesmo em seu coração, vou adorar a Deus. chegou o tempo de adorar o Senhor. Ele vai, então, separa o animal e leva aquele animal, sacrifica aquele animal como ato de adoração ao Senhor. Numa época que não havia palavra escrita, não havia Bíblia, não havia Torá, numa época onde não havia uma religião institucionalizada, um grupo de pessoas que se reuniam, o que ele tinha era apenas uma tradição oral, aquilo que o pai dele havia ensinado para ele a respeito de Deus, a respeito de adoração. E eu me lembro que em Gênesis capítulo 1 e 2, na relação de Deus com Adão, Adão foi feito para louvor de Deus. Mas, no capítulo 3, Adão peca, cai. E ali, quando Deus emite, pronuncia o juízo, a maldição sobre serpente, sobre a mulher e sobre o próprio Adão e a terra, naquele momento ali, o homem e a mulher estavam vestidos de uma roupa feita de folhas, roupa que eles mesmos haviam produzido. produzidos. E aqui a gente percebe algo interessante, porque, quando o homem, a mulher, Adão e Eva produzem, então, sua própria roupa, eles estavam querendo dizer para Deus, Senhor, nós, seres humanos, vamos promover, vamos idealizar alguma forma da nossa própria redenção. Alguma forma de a nossa consciência não mais ser tão pesada em relação à nossa culpa e pecado. o ato de criar roupa para si significa que o homem está construindo a sua própria religião, uma religião que ameniza o seu pecado, que ameniza a sua consciência, que ameniza o seu estado de culpa. Mas Deus, naquele mesmo cenário que Deus faz, Deus dá para Adão e Eva uma nova roupa, feita de pele de um animal, indicando que houve ali, lá no princípio, já um sacrifício. Em outras palavras, Deus estava querendo dizer para o homem e para a mulher, olha, vocês precisam me adorar, mas para continuar adorando a mim, que sou santo, poderoso e eterno, vocês precisam entender algumas coisas. A adoração a mim não pode ser mediante a religião que vocês vão criar ou vão promover. A adoração a mim só poderá acontecer mediante sacrifício e o sangue derramado. quando Deus então dá para Adão e dá para Eva aquela roupa, ele estava apontando para essa realidade. Eles precisavam compreender que Deus estava estabelecendo um meio de redenção para o homem e não o homem estabeleceria algo para chegar até Deus. Deus estava estabelecendo a forma como ele deveria comparecer em adoração, através de um sangue, através de um mediador. Deus estabelecia aqui e apontava através daquele sinal que um dia Cristo viria o Cordeiro puro de Deus e salvaria toda a humanidade aqueles que foram eleitos para tal. Abel então ouvindo as histórias do seu pai sabendo que o jardim estava proibido para ele também sabendo que o acesso ao jardim estava proibido para ele Abel sabia qual era a forma correta de adoração. Ele sabia que ele não podia de forma alguma criar um novo conceito, criar um novo tipo de regra, de pensamento religioso de como oferecer a Deus adoração, não. Ele sabia que era um sacrifício, que deveria ser sacrifício. Estava lá então Abel, nós sabemos, pastor de ovelhas e alguns podem até afirmar, era conveniente para Abel levar a ovelha. Só que particularmente eu não acredito que Abel levou a ovelha porque ele era apenas o pastor das ovelhas. Abel não foi conveniente na sua forma de adoração. Ele foi obediente porque ele sabia a forma correta de adorar. Ele foi obediente, ele não foi conveniente, enquanto que seu irmão, ele foi conveniente. ele sabia a forma certa de adorar e quando Abel apresenta para Deus o sacrifício, ele estava dizendo duas coisas. Primeira coisa que ele dizia, Senhor, eu tenho consciência do meu pecado. O sacrifício só é entregue quando se tem consciência do próprio pecado. Eu nasci em pecado, eu fui proibido de entrar também nesse jardim. Deus, eu tenho consciência do meu estado. Ele dizia isso. eu tenho consciência do meu estado. Mas, além de dizer isso, quando se entrega o sacrifício, quando se entregava o sacrifício, ele dizia também, Senhor, eu tenho consciência de que o Senhor promove e promoverá a redenção. porque aquilo que eu entrego aqui é apenas um tipo daquele que vem, daquele que vem para me restaurar. Conforme as palavras de João Batista, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquilo que Abel fazia tipificava o cordeiro de Deus. Abel, então, ele adora o Senhor. Abel adora o Senhor. Abel era um homem adorador, ele foi um adorador, ele seguiu as orientações de Deus quanto a adoração. Ele seguiu a palavra do Senhor, mesmo quando ela não estava escrita. Ele obedeceu ao Deus que ele não via, mas ele adorou esse Senhor e por ele adorar a Deus da forma como Deus havia instituído, ele obteve para si o testemunho de ser justo. É o que o texto diz, Abel obteve o testemunho de ser justo. O que é ser justo? Ser justo é viver conforme a vontade de Deus. Ser justo é ter sobre si a aceitação do próprio Deus. Ser justo é receber sobre si a mão benéfica e graciosa do próprio Deus. E, por assim dizer, é andar em justiça, em retidão, em santidade, conforme a vontade do próprio Deus. isso é ser justo. E, certamente, então, as pessoas da sua época via Abel como um homem justo. Ele obteve esse testemunho. Eis o adorador do Deus vivo. Eis o homem que é justificado. Eis o homem que vive em adoração. Eis o homem diferente, porque onde ele passa, por onde ele vai, ele demonstra, ele adora o Deus vivo. e esse é o testemunho de ser justo. E esse testemunho de Abel não ecoou apenas entre os seus contemporâneos, como também ecoou até hoje, inclusive nos dias de Jesus. Porque o próprio Jesus fala a respeito da sua justiça. Porque em Mateus capítulo 23, 25, Jesus fala algo a respeito dizendo o seguinte, o sangue do justo Abel. Jesus Cristo reconhecia que Abel foi um homem justo. Em 1 João capítulo 3, versículo 12, nós também temos algo a respeito da justiça de Abel, quando fazendo comparação entre as obras de Caim e as obras de Abel, João declara e as de seu irmão eram justas. Abel obteve o testemunho de ser justo. E por obter esse testemunho de ser justo, Deus dos céus, olhando para aquele homem, Deus aprovou tanto o ofertante como a oferta. Deus aprovou tanto a Caim como a sua oferta. Em Gênesis capítulo 4, fala assim, agradou-se o Senhor de Abel, desculpa, eu disse cair antes, Abel. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. O Senhor agrada-se daquele homem, o Senhor agrada-se da pessoa, o Senhor olha para Abel, o Senhor agradou o do ofertante, o Senhor agradou o do adorador, mas o Senhor também agradou da oferta que foi levada, demonstração de obediência. Deus aprova o homem e a sua adoração. Como? Quando esse homem é obediente a Deus. Abel foi um adorador. Onde são formados os heróis? O herói bíblico, ele nasce na adoração. Ele nasce no campo da adoração. O herói bíblico é aquele que reconhece que sou pecador, mas fui comprado pelo sangue do cordeiro. Ele reconhece que existe um sangue que me purifica de todo pecado. O herói bíblico é aquele que é obediente à palavra do Senhor. É aquela pessoa que obtém um testemunho de ser justa e recebe a aprovação de Deus. Antes de ser um feitor, o homem precisa reconhecer que ele foi chamado para ser adorador. antes de ser aquele homem, o herói que constrói, que lidera, que governa, que conquista, esse homem de Deus precisa entender que ele foi chamado para ser adorador. O grande equívoco dos homens é que eles querem ser heróis conquistando, subindo altos patamares sem antes serem adoradores. Deus nos chamou para viver a vida de adoração e Abel entendeu isso. ele era um adorador do Deus vivo. E a Bíblia nós temos diversos versículos que falam a respeito da importância da adoração. Nós somos criados para adorar a Deus. Os dez mandamentos, quatro deles estão correlacionados à adoração. Tamanha a importância. O próprio Cristo Jesus no capítulo 15 de Mateus disse assim Hipócritas bem profetizou Isaías sobre vós denunciando este povo me honra com os lábios mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Em vão me adoram. Quantas vezes nós falhamos na adoração. Não sabemos como adorar. Não sabemos o que levar. O que ser. E o Senhor Jesus Cristo ensinando a respeito de adoração ele diz Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós somos adoradores antes de ir e conquistar ser um feitor ser um herói o herói que conquista eu preciso ser o herói que é formado na adoração que é gerado na adoração. Um adorador tem consciência do seu pecado. Um adorador tem consciência da sua necessidade de um redentor. Um adorador tem consciência que ele precisa obedecer. E eu me lembro que uma vez um tempo atrás eu vi uma reportagem uma entrevista de Roberto Gomes Bolanos criador do Chaves Chapolin e nessa entrevista perguntaram pra ele você acredita que de verdade o Chapolin é um herói? Você acredita que de verdade Chapolin é um herói? Ele disse sério acredito Chapolin é um herói Batman não é Superman não é sabe por quê? Eles são invencíveis agora Chapolin é um medroso ele exibe fraqueza ele demonstra quem ele é mas ele supera e quando eu vi essa entrevista eu disse é isso aí é isso aí heróis de verdade são os heróis que exibem suas fraquezas eu sei quem eu sou eu sou um pecador fui redimido fui redimido pelo sangue do cordeiro o verdadeiro herói nasce no campo da adoração o verdadeiro herói nasce no campo da adoração e adora aquele que se enxerga como pecador Deus como santo adora aquele que reconhece a necessidade de viver em intimidade e comunhão com o Senhor adora aquele que é obediente adora aquele que exibe aquilo que se é aqui nasce os heróis no campo da adoração a pergunta que eu faço pra você como você tem vivido a sua vida muitos homens fracassam com a esposa fracassam com os filhos fracassam na igreja não porque faltou liderança não porque faltou dinheiro não porque faltou outra coisa qualquer mas faltou adoração falhou porque não adorou a Deus por meio de Jesus ofereçamos a Deus nosso sacrifício de louvores que é fruto de lábios que reconhece que Cristo Jesus é o Senhor que por meio de Jesus nós possamos oferecer a Deus uma oferta agradável a Ele o adorador ele nasce na adoração o herói nasce na adoração a segunda lição ou melhor o segundo bloco desse texto aqui me ensina a respeito do herói e do seu legado do herói e do seu legado porque diz assim a parte final do versículo por meio da fé mesmo depois de morto ainda fala por meio da fé mesmo depois de morto ainda fala segundo o relato bíblico Caim matou o seu irmão e foi o primeiro fratricídio da história um relato trágico violento doloroso triste imagina o que foi isso para a primeira família e o próprio Deus mais tarde num diálogo com Caim afirmou a voz do sangue do seu irmão clama da terra por mim a voz do sangue do seu irmão clama da terra por mim essa frase ou essa expressão ela é melhor entendida como um arquétipo uma mensagem de uma sombra que acontece aqui na nossa realidade de um evento celestial é o mesmo que dizer para você que o sangue de Abel está clamando existe um clamor que nasce da terra sobe até os céus e penetra os ouvidos do Senhor aquele que foi violentado aquele que foi humilhado aquele que foi morto agora o sangue dele é como que uma voz a gritar por justiça o sangue de Abel clama por justiça mesmo depois de morto ele ainda fala Abel não foi silenciado em sua morte pelo contrário ele continua falando ele continua clamando justiça justiça ele clama ao Deus Todo-Poderoso e eu me lembro dos poetas bíblicos porque na maioria das vezes os poetas bíblicos nos salmos falam a respeito da justiça de Deus ele o justo juiz o Senhor ama a justiça e Abel está clamando a esse Senhor o Senhor Todo-Poderoso o Senhor que pode sim trazer a justiça sobre a terra e Abel clama então por justiça e Abel tipifica o justo que deseja e caminha nessa terra clamando por aquilo que Deus ama o homem de Deus deve andar por essa terra clamando por aquilo que Deus ama e Deus ama a justiça e é por isso que Cristo Jesus disse bem-aventurado os que tem fome e sede de justiça bem-aventurado aqueles que clamam por aquilo que Deus ama o próprio Jesus Cristo nos ensina buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça felizes são aqueles que amam aquilo que Deus ama o profeta no salmo de número 35 versículo 28 diz assim minha língua proclamará a tua justiça e Miquel o profeta Miquel diz assim no capítulo 6 versículo 8 ele mostrou a você homem ele mostrou a você homem o que é bom e o que o senhor exige pratique a justiça ame a fidelidade ame humildemente com o senhor teu Deus pratique a justiça Abel clamou e clama por justiça os homens de Deus devem se levantar sobre a terra clamando por justiça e o que seria isso em termos práticos seria trazer a paz pro nosso contexto seria promover alívio pra aqueles que precisam terem a ajudar aqueles que são indefesos o homem do senhor foi chamado para agir com justiça e esse mundo clama por justiça esse mundo clama por heróis que promovem a justiça e o sangue de Abel ainda diante do senhor ainda ecoa clamando senhor Deus justiça e nós precisamos juntamente com essa voz ecoar sobre os céus deste mundo justiça Deus onde está o sangue de Abel clama por justiça só que a voz de Abel a voz de Abel perto da voz de Cristo Jesus o nosso senhor é como um sussurro e não fui eu que disse isso Hebreus capítulo 12 versículo 24 diz assim Jesus o mediador da nova aliança e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel a fala de Abel o eco da voz de Abel é um sussurro diante da voz de Cristo Jesus qual é então a voz de Cristo Jesus o que é que Cristo Jesus nos ensina o que é que a sua voz decoa a voz de Jesus Cristo diz pra mim e pra você eu sou a justiça eu vim trazer a justiça de Deus eu sou aquele que trouxe a salvação eu sou aquele que trouxe a redenção eu sou aquele que é a justiça de Deus para todos aqueles que amam a Deus enquanto a voz suave pequena de Abel clama por justiça a voz como um monte de águas a voz impetuosa de Cristo Jesus disse eu sou a justiça de Deus as duas vozes não se contradizem as duas vozes não são antagônicas as duas vozes não se dissoam as duas vozes caminham juntas a voz do pequeno Abel juntamente com a voz do seu senhor enquanto a voz do pequeno Abel clama por justiça a voz do seu senhor diz eu sou a justiça meus queridos nós precisamos entender que Cristo Jesus é a justiça de Deus e os homens que estão em Cristo Jesus eles são justificados eles recebem essa justiça e eles percebem que o próprio Deus através de seu filho Jesus resgatou o próprio Deus trouxe através de Cristo Jesus a restauração da humanidade do homem desse mundo desse mundo caído Abel clama mas a voz de Cristo ecoa sobre os céus sobre a terra em nossos corações falando mais alto a respeito da redenção da salvação eu me lembro que na minha infância eu cresci no interior de Minas Gerais meu avô foi um grande exemplo de fé pra mim e aos sábados ele pegava todos os netinhos ele levava a gente pra caminhar em alguma mata fechada meu avô amava passear pelos rios pegar frutos dos pés e andar pelos interiores fazendas enfim alguns sábados a gente fazia isso eu lembro que uma vez a gente saiu e nessas saídas meu avô sempre separava um tempo pra conversar com os netos sobre a Bíblia contar histórias da palavra do Senhor ele morreu e deixou ecoando sobre a vida dos netos a palavra do Deus Todo-Poderoso só que naquele dia a gente era criança oito anos sete anos a gente descobriu a gente subiu num lugar bem alto a gente descobriu o eco a gente subiu num lugar alto começou a gritar e gritava coisas aleatórias coisas aleatórias e a brincadeira naquele dia não tinha celular graças a Deus a brincadeira a brincadeira a brincadeira naquele dia foi isso gritar em cima de uma montanha correr ali naquele naquele mato ouvir histórias e fomos embora mais tarde mais tarde a gente aprende que o eco ele só ganha proporção só é eco quando ele está numa altura determinada e assim tem como o som propagar homens que querem ser heróis precisam deixar um legado precisam que sua voz também ecoe mesmo depois de sua morte mas eu quero te falar uma coisa você jamais conseguirá deixar um legado sua voz jamais ecoará se você não estivesse sobre um lugar alto e a bíblia me diz que lugar alto é esse Cristo Jesus é a rocha eterna ele é a pedra que os construtores rejeitam rejeitaram Cristo Jesus é a pedra mais alta é nele que devemos estar homem você quer deixar um eco quer que sua voz perdure e alcance o coração de seus filhos de sua esposa da sua igreja da sua comunidade você precisa nós precisamos estar em Cristo a rocha mais alta que nós mesmos nós precisamos estar em Cristo se não estivermos em Cristo nossa voz não ganhará propulsão se nós não estivermos em Cristo nossa voz não ecoará um homem um herói o herói bíblico para que deixe um legado um legado que aponte para a cruz um legado que aponte para Cristo este precisa estar sobre a rocha eterna não ouse ficar na planície não ouse ficar no buraco na lama do pecado mas agarre a graça do Senhor agarre a mão dele que te busca do buraco da lama do pecado e que te leva para um lugar alto para um lugar espaçoso é nesse lugar que devemos estar e eu faço a minha oração a oração de Paulo eu quero ser achado nele eu quero ser encontrado nele eu quero estar escondido em Cristo Jesus para que as pessoas ao me ver ou melhor se elas quiserem me ver elas tem que falar o seguinte Jesus peraí eu quero ver aquele que está atrás do Senhor tamanha deve ser a minha comunhão com esse Senhor é ele na frente e eu atrás é ele evidenciado eu sobre a guarda dele sobre o poder dele é eu nele o homem de Deus para deixar um legado de fé precisa urgentemente sair do seu estado de pecado abraçar a graça de Jesus e falar é na alta rocha que eu quero estar nossa voz ganha propulsão quando estamos lá eu quero finalizar há um tempo atrás minha filha mais velha de 5 anos ela estava brincando e eu vi que a brincadeira não ia dar certo ela ia se machucar eu peguei ela antes que ela pudesse se machucar e o fato de pegar e ela perceber que de fato ela sairia ferida fez com que ela chorasse chorasse muito ela chorou muito mais pelo susto do que por outra coisa e ela chora aí no finalzinho de tudo quando ela já estava se acalmando estava abraçada com ela o tempo todo ela olha para mim e diz aquela frase que quem é pai vai gostar de ouvir papai você é meu herói fiquei feliz muito feliz na hora que ela disse isso na hora eu fiquei calado pensando se corrigir a minha filha ela fala não minha filha herói de verdade o melhor herói é Jesus eu poderia falar isso para ela não estaria errado o herói de verdade aquele que salva é Jesus isso não era mentira mas quando ela disse quando ela disse para mim papai você é meu herói eu comecei a pensar e não é isso mesmo Deus não me deu uma esposa Deus não me deu filha filhos Deus não me deu uma liderança para que eu pudesse de fato inspirar todos aqueles que estão ao meu redor a respeito da fé Deus não me responsabilizou para isso por que então eu vou demonizar ou eu vou colocar essa aspiração ao heroísmo na categoria de pecado os homens atuais precisam olhar para o heroísmo e aspirar ser um herói precisam entender não é pecado Deus me colocou para salvar no sentido de proteger no sentido de cuidar Deus me colocou nesse lugar aqui e me deu essa responsabilidade para salvar no sentido de trazer uma consciência a respeito de quem é o próprio Deus a respeito de trazer uma consciência da verdade bíblica a respeito de trazer uma consciência de que sem o Senhor nós não podemos caminhar como família nós não podemos crescer como igreja nós não podemos caminhar Deus nos colocou não nos deu essa responsabilidade o homem de Deus precisa aspirar o heroísmo porque o mundo está clamando por heróis mas para Cazuza o herói dele morreu de overdose e existem muitos outros heróis aí heróis que promovem o pecado heróis que promovem desgraça perdoa a palavra mas heróis que trazem o pior a esse mundo e as pessoas aplaudem nós precisamos aspirar o heroísmo o heroísmo segundo a Bíblia o heroísmo segundo Hebreus capítulo 11 os heróis que nascem na adoração os heróis que nascem na adoração e que deixam um legado um legado que aponta para a cruz eu preciso aspirar o heroísmo todos os dias da minha vida Deus não me chamou para ser um anônimo na história Deus não me chamou para ser o vilão Deus me chamou nas minhas limitações no meu âmbito de ser e de viver para ser um herói obviamente esse meu heroísmo aponta para aquele que é eterno o meu heroísmo ele não usurpa o poder e a glória que pertence a Jesus o meu heroísmo aponta para ele aponta para ele nós precisamos aspirar o heroísmo Abel este foi o primeiro então da nossa lista de heróis da fé nós precisamos aprender com estes homens eles estavam no Senhor e é no Senhor que devemos estar vamos orar meus queridos vamos pedir a Deus força e ajuda nesta missão amém amém Obrigado.